Para começar a comparação, o iPhone SE é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 12,4 cm de altura, 5,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 também é um aparelho 4G com entrada para somente um chip, mas com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone SE tem tela de 4 polegadas, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 1,2 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8, temos display de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone SE, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 também traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone SE foi lançado com o sistema iOS 9.3 e processador dual-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 veio com iOS 11 e processador hexa-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 1624, o iPhone SE tem armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 8 conta com bateria 1821 e com armazenamento de 64 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone SE são o design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel, para foco mais rápido na câmera traseira. E os destaques finais do iPhone 8 são a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.